Sem roteiro e sem saber muito bem o que falar, mas vamos falar sobre Hereditário. Ah, já alerto você que esse vídeo terá spoilers. Resumidamente, o filme conta a história de uma velhinha que morre e acaba, a partir dessa morte, transformando a vida de uma família. A questão é que a mãe, a filha dessa velhinha, acaba achando que provavelmente tem aí uma entidade demoníaca ou até uma maldição na família. E também vem coisas meio obscuras, um passado meio misterioso dessa velhinha. O filme tem uma atuação incrível da Toni Collette, ou Collette, eu nunca sei qual é a pronúncia do sobrenome dela, mas é uma atriz incrível, que é digna de todas as premiações. Essa atuação dela tá incrível. Os demais atores também estão bons nos papéis. Destaque também pra menininha, que vai aparecer aqui o nome dela direitinho. Essa menininha também tá incrível e tá assustadora no filme. O Nat Wolf, ele faz o papel do filho mais velho e, em determinado momento, ele ganha mais destaque na história. Ele também tá muito bem no papel. Talvez o personagem dele seja o mais complexo ali em toda a trama, fora o da personagem da Toni Collette, ou Collette. E você tem o pai. O pai é o que menos ali aparece, o pai é o que menos se destaca, mas também ele carrega um certo drama ali, enfim. Ele tem também uma presença importante durante toda a trama. Você também tem um outro personagem que também se destaca, que é a amiga, que aparece no meio do filme, que tenta ajudar ali, mas ela tem outras intenções, que a gente vai saber no decorrer da trama. Enfim, é um filme que traz atores bons, personagens bons, personagens muito bem desenvolvidos. Aliás, a primeira hora do filme, né, a primeira hora do filme, ela acaba sendo um pouco longa, justamente por conta disso. Justamente porque ela desenvolve bem cada personagem, desenvolve bem os dramas ali daquela família. E isso acaba fazendo diferença para a trama lá no futuro. Então, portanto, não reclame que essa primeira hora aí do filme, ela acaba sendo um pouco arrastada. Vai fazer toda a diferença lá pra frente, porque você acaba se envolvendo com os dramas dos personagens. Direção e roteiro são feitas pelo mesmo cara, então acaba, de certa forma, conciliando muito bem. O roteiro é muito complicado em alguns pontos, mas depois ele acaba afrouxando demais e acaba explicando muito. Então, por exemplo, a questão do final, né, o final ele acaba sendo muito explicativo, muito auto-explicativo, muito didático. E isso acaba atrapalhando um pouco a experiência do filme. Mas é um roteiro muito bom, porque ele vai lançando várias situações em que você vai tentando encaixar as peças ali do quebra-cabeça. Outra questão interessante na história é essa analogia com o trabalho que essa personagem faz, a personagem principal, faz com as miniaturas. E tem uma associação com tudo o que está acontecendo na trama do filme. A trilha sonora, ela é muito bem colocada. E é interessante porque em determinados momentos em que está tudo tranquilo, a trilha sonora, ela vem de uma forma estranha. Ela vem de uma forma um pouco perturbada, perturbadora. E isso causa um certo estranhamento em quem está assistindo. E a trilha sonora, ela não entrega demais. Ela sabe dosar o clima de suspense. Ela não entrega a cena, né. Então isso é muito importante para o desenvolvimento da trama em si e também para o desenvolvimento do clima do filme. Muito bem colocada em todos os pontos. Eu achei muito bom, muito bacana. Toda a ambientação, o filme, ele se passa justamente... O filme, na verdade, ele concentra muito nos dramas familiares. Então você vai ver muito o filme se desenvolvendo ali entre a família, né. Isso é muito bacana também porque acaba aproximando você dos personagens. O certo mal-estar que o filme traz, o certo incômodo que a toda hora o filme traz. Mas isso também é um outro elemento muito importante para que esse filme seja um filmão de terror. O filme, de certa forma, ele não te deixa acomodado, né. Ele acaba sempre provocando inúmeras reações em você e te deixa apreensivo a todo momento. Esses são alguns dos destaques do filme que merece, sim, esse título de melhor filme de terror do ano. Um dos melhores da década. Não é exagero, não. É um filmão de terror. Se você gosta, terror. E eu digo filme de terror mesmo. Não esses filminhos de terror que você vê aí que leva susto a todo momento, né. E então? Existem, sim, alguns jump scares, né. Existem, sim, alguns sustos que você leva por conta de situações. Eles não são gratuitos, sabe. Você percebe que eles estão ali, que fazem parte, que é bacana e que não foram colocados de forma gratuita, sabe. E você vê que, de certa forma, não atrapalha e não é uma encheção de linguiça, né. Como a maioria dos filmes de terror faz com esse recurso. Vamos então aos spoilers. A partir de agora tem spoilers, portanto, se você ainda não assistiu, pare esse vídeo. Volte, depois assista e volte depois assistir o vídeo para a gente poder debater. Para você também colocar as suas opiniões do que você achou do filme. Se você já assistiu, continue aí e vamos dialogar um pouquinho. É claro que todo filme tem aquela questão da opinião pessoal, né. De você sair do cinema e ficar com uma impressão daquele filme. E cada impressão, cada pessoa tem a sua impressão. A questão é, o filme, ele traz o final. No final, ele traz todas as explicações. Então, de certa forma, se você não entende o filme ao longo dele, você vai acabar entendendo no final. Como eu falei, isso é ruim porque acaba quebrando um pouco todo aquele clima, né. Enfim, de certa forma, acaba sendo um roteiro meio preguiçoso no final. O final acaba trazendo esse roteiro mais preguiçoso de querer explicar. Ou de subestimar a inteligência das pessoas que estão assistindo, né. De subestimar a inteligência de quem está assistindo para poder compreender tudo o que aconteceu durante o filme. De fato, é um filme difícil de entender. Não é um filme fácil de se entender. Mas se você assiste com calma, se você assiste e emerge, né. Essa questão de emergir no filme. Se você assiste e consegue usufruir bem do filme. Não fica lá, né. No zap zap, durante o filme, conversando. Está ali concentrado, está ali assistindo o mesmo filme. Você acaba entendendo. Fica, claro, vai ficar em aberto uma ou outra coisa. Você vai não entender uma ou outra coisa. Mas a forma como o filme traz no final acaba sendo muito explicativo. Muito, né, abriu tudo, né, de vez, né. Bom, o filme ele começa com uma miniatura. Nós estamos numa sala. Aliás, essa cena de abertura do filme aparece no trailer, né. Então você está numa sala, aí a câmera vai aproximando de uma miniatura de uma casa, né. Em um dos cômodos. A câmera vai aproximando de um dos cômodos. E aparece, então, em cena o quarto. Até então era uma miniatura, mas aí se transforma em real, né. Você vê o personagem do pai ali entrando para acordar o filho mais velho. Ele acorda o filho mais velho porque tem o velório da avó. E aí você corta a cena para o velório, para a situação lá do velório, onde tem a personagem da mãe ali ficando surpresa com o número de pessoas que até então para elas são desconhecidas, né. É a primeira vez que ela vê tantas pessoas estranhas. E nessa cena é um ponto interessante porque aparece uma pessoa de fundo dando risada. Uma cara meio estranha, assim, com um tom meio sarcástico, assim, no rosto. É uma figura um tanto estranha ali, parece deslocada, sabe. E é interessante porque mais pra frente ela aparece de novo junto com outras figuras. E aí você vai perceber que, de certa forma, aquela pessoinha ali meio estranha que aparece no fundo com um tom meio sarcástico no rosto pode ser um espírito, pode ser alguém que já morreu, enfim. É algo que você deduz por conta de você ver essa pessoa novamente mais pra frente. Vamos chegar lá. O fato da mãe, né, o fato da personagem da Toni Collette, ou Collette, perceber que existem pessoas estranhas ali que ela nunca tinha visto faz com que a mãe comece, né, essa personagem comece a questionar um pouco o do passado da mãe, né, do passado daquela velhinha lá. Quer dizer, ela tava escondendo alguma coisa, ela tava escondendo uma vida dupla. E aí mais pra frente o personagem da Toni Collette, Collette, vamos falar o nome dos personagens, né, é Aene. A Aene, ela começa a... ela tá num grupo, né, de autoajuda, um grupo de pessoas que perderam entes queridos e tudo mais. Aqueles grupos, né, que se reúnem pra compartilhar sentimentos. E ela começa a contar um pouco da história da vida dela. E é um ponto interessante porque, de certa forma, entrega muita coisa do roteiro, né. Aquele monólogo que ela faz é muito importante pra você entender toda a trama. Então, se você acabou, né, passando batido, ah, ela tava falando demais. Realmente ela fala muito, né, nessa cena em que ela tá na rodinha ali. Mas é um ponto muito chave, é um ponto chave pra você entender a história pra frente. Por quê? Porque ela vai comentar que a mãe dela, ela teve o filho, o outro filho que era o irmão da Aene. O irmão da Aene, ele acabou se suicidando, ele acabou se matando porque ele começou a ouvir vozes na cabeça dele. Começou a ficar esquizofrênico, né, pelo menos é isso que diz ela, né. E, de certa forma, a Aene responsabiliza a mãe por ter colocado isso na cabeça do irmão. O irmão ficou paranoico, ficou louco. E essa esquizofrenia, né, também é sentida na mãe da Aene nos últimos meses aí de vida. Tanto que as duas acabam se afastando por conta da demência também. Ela começa a ficar demente, né, e tudo mais. E aí as duas se separam, as duas acabam não conseguindo conviver mais juntas nos últimos meses aí de vida da mãe da Aene. Mas é interessante porque aí que tá o ponto. O filho da mãe da Aene, né, o irmão dela, também tinha isso, né, de esquizofrenia, os, né, ficava ouvindo vozes e tudo mais na cabeça e ele acaba se matando. E aí você entende o quê? Que a mãe da Aene já tentou conjurar o demoninho lá no próprio filho lá atrás. Só que não deu certo, ele acabou não aguentando a pressão, não aguentando tudo e acabou se matando. E aí a mãe da Aene não tinha mais um hospedeiro pra esse demoninho. E aí o que acontece? E aí mais pra frente a Aene engravida. E a vovó lá, que é ser toda vovó, né, vovó pra poder compartilhar o netinho, pra poder cuidar do netinho. Na verdade a Aene se afasta da mãe. Ela não quer que, aí no caso é o Peter, né, Deixa eu entender isso, né, que a avó não participou da criação, tava afastada durante a gestação do filho, durante a adolescência, enfim. Aí a Aene tem uma outra filha, aí a Aene tem mais um filho, que é a Charlie. Só que aí vem uma menininha, né, não vem um hominho, vem uma menininha, né. Aí que tá, né, a mãe, a vovó lá, a vovózinha. Vovózinha? Seu ignorante! Ela precisa de um corpo masculino. Como ela não tinha esse corpo masculino, ela resolve então fazer os procedimentos com a Charlie. Mas não dá certo, né, porque o demoninho lá precisa do corpo masculino. E talvez isso explicaria o fato da Charlie ser estranha daquele jeito. Aliás, um detalhe, a Charlie, a personagem tá incrível. A atriz é a Miri Shapiro, né, ela tá muito bem. É uma criança que remete toda estranheza, toda, enfim, e medo, né, é uma coisa impressionante. E quando você assistir o filme, você vai lembrar, né, do... Cara, é foda. Tem cenas que tem esse caguete, né, que ela tem, né, e quando acontece... Aliás, eu já vou chegar a esse ponto aí do filme. A gente tá dando spoilers, tá? E com todo cuidado, porque eu vou revelar muita coisa da trama, que você só vai ser surpreendido lá no cinema. Até eu digo, para esse vídeo, se você ainda não assistiu, porque é bacana você ter essa experiência lá no cinema. É bacana você ter essas surpresas lá no cinema. Pois bem, a Charlie, ela tem esse... né, esse caguete aí de... né, fazer esse barulhinho aí, que é muito chato, muito irritante no começo, mas que depois fica assustador, né. E isso, e talvez essa questão dela ser um pouco apática, ter vários probleminhas, ela ser estranha na convivência com os outros, enfim, pode ser que explique o fato da veinha lá ter tentado, né, conjurar aí... Gente, se eu tô falando errado essa palavra, desculpa, tá? Mas eu não sou especialista em demônios, né, graças a Deus. Amém, Jesus. Pai eterno, hein, Pavel. Então, isso explicaria, de certa forma, o fato da Charlie ser assim, por não ter dado certo essa conjuração, né, da veinha lá no... pro demoninho lá entrar no corpo da Charlie, já que ela é uma menininha e não um hominho, né. Aí que tá, mas a veinha sempre quis o Peter, né. O Peter é o centro ali, ele que é o hospedeiro, né, ele que é a casca, né, a casca perfeita pra abrigar aí o demoninho. Diabo! Então, o que acontece? Uma reviravolta surpreendente na trama. E você, gente, sério, quando aconteceu essa cena, você sabe do que... se você assistiu o filme, você sabe qual a cena que eu tô falando. Cara, eu quase que eu dei um grito no cinema. Sério, eu não sou de ficar fazendo isso, sinceramente. Eu não sou de ficar gritando no cinema. Não sou de ficar... né, tem gente que aplaude, né, tem gente que grita, tem gente que dá risada alta, né. Eu sou... eu sou contido no cinema. Eu sou controlado no cinema. Mas, cara, meu amigo, minha amiga, quando a gente se depara com essa cena... você fica no chão. E qual que é essa cena? Atenção ao spoiler mais ferrado de todos, né. Esse spoiler, ele entrega... Esse spoiler... Gente, é sério, se você ainda não assistiu... Ó, mais uma vez, se você ainda não assistiu o filme, pare neste momento o vídeo. Porque o que eu vou falar agora é uma cena importantíssima do filme e que... Se você já souber dessa cena, você... Será que é todo filme? Sabe? É, se você já souber dessa cena, você não vai ter o mesmo choque que eu tive, que a maioria do que estava no cinema. É impressionante, gente. É impressionante quando eu olhava pro lado, assim, as pessoas também em choque. É sério, todo mundo no cinema ficou em choque com essa cena. Porque é totalmente inesperada essa cena. O que acontece... Atenção ao spoiler. Último aviso. A Charlie morre. Só que ela morre de uma forma... Trágica demais, né. Ela tem problema ali na respiração. Se eu não me engano, ela tem alergia a nós. Alguma coisa assim. E ela come um bolo com esse produto aí, com esse alimento que ela não podia ter ingerido. E aí começa a fechar a garganta dela. Ela começa a não ter... Ela começa a não conseguir mais respirar. E o irmão dela, o Peter, fica desesperado. Pega o carro e sai voando, né, à procura do hospital pra poder levar a irmã. E no caminho, ela lá desesperada, se debatendo no banco de trás. Aliás, é uma coisa impressionante, né. A agonia. Cara, você... É muito... Nossa, é muito tensa essa cena, né. E aí nisso, né, ela fica se debatendo. Ela abre o vidro do carro, né. E coloca a cabeça pra fora pra poder respirar. E nisso, o Charlie parece que vê um animal na estrada. Desvia desse animal. Ele tava correndo. Desvia desse animal. Só que ele pega num poste. E ao passar num poste, passa na cabeça da Charlie. Arrebenta. E... Sabe? Cara... Decepa a menina. Meu, é uma cena chocante. E tipo, acontece muito rápido essa cena. E depois, a consequência dela demora mais. Ela se arrasta. Até um outro ponto também interessante pra gente debater. Dessa questão de se arrastar em algumas cenas mais tensas. Que é muito bom também, por sinal. Mas essa cena é tão rápida que você fica assim. Caraca, o que aconteceu? Será que realmente, de fato, a Charlie morreu? O que aconteceu? Ela bateu com a cabeça? Até então, você acha que ela bateu com a cabeça? E tipo... Ela pode estar um pouco desmaiada, de repente. Não sei. Mas morrer? Mas como assim morrer? Ela é... Ela aparece nos trelas. Ela é... Parece que ela era a personagem principal do filme. Junto com a mãe, né? Mas não. Ela morre. E a cabeça dela... Isso só... A confirmação mesmo. Você só vai ter minutos pra frente. De que a Charlie realmente morreu. De que a cabeça dela tava lá na autoestrada. No canteiro da autoestrada. Cara, é muito... Muito louca essa cena. Desculpa eu estar... Desculpa eu estar alterado pra narrar essa cena. Mas é assim que a gente fica quando você assiste essa cena. É uma coisa assim... Meu Deus do céu. Que coisa agonizante. Meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Quando acontece isso tudo, o Charlie ele para o carro e ele tá lá com a mão no volante e ele tá parado, ele tá paralisado, ele não esboça a reação e a gente sabe que aconteceu alguma coisa porque a menininha mais não tá falando mais, não tá gritando, não tá agonizando ali atrás. Talvez aconteceu alguma coisa e ele não quer olhar pra ver o que aconteceu, né? Ele não tem coragem de olhar pra trás e ver o que aconteceu de fato. Ele sabe que aconteceu alguma coisa. Ele sabe que a irmã dele tá morta. Porque acabou, né? Porque ele não tá ouvindo mais. E o que que ele faz? E essa cena demora. Essa cena, ela é demorada essa cena. Tanto que a cena dele parada, a cena, a imagem dele parada ali, ele, somente focado nele, demora, né? É uma característica do filme, aliás, né? É uma característica do diretor. Porque outras cenas também, você vê, por exemplo, a Toni Collette, ou a Toni Collette, com a cara dela de assustada vários segundos ali, né? Com ela ali em cena e tudo mais. É uma característica do filme de arrastar cenas mais densas. Te deixando tenso o tempo todo, né? Pedindo pra você, pedindo pra, pelo amor de Deus, muda de cena, pelo amor de Deus, continua o filme, né? Você fica doido ali, né? Você quer que o filme continue, né? Que pare, né? Que mude de cena, né? O que acontece, então, ele vai, continua o seu trajeto, chega na casa dele, sai do carro, entra na casa, deita na cama. É lógico que não, não normal, né? Mas ele tá ali em estado de choque. Aliás, tem pessoas que, eu não sei se isso... Eu até esqueci de perguntar, eu fui com um amigo meu que estuda psicologia, psiquiatria gosta disso. Eu até esqueci de perguntar isso, porque tem uma vez que tem um amigo meu que criou fios brancos, né? E um fiapão branco mesmo no cabelo por conta de um trauma que ele viveu, sabe? E eu não sei se de fato isso pode acontecer. Enfim, talvez sim, né? Geneticamente, ali, você passa por um trauma e, de repente, esse trauma te afeta de alguma forma. Cada reação, né? Cada pessoa traz uma reação diferente para esse tipo de traumas, né? Mas a reação dele é chocante, né? É uma reação que ele tá... É como se ele saísse daquele mundo, né? Como se ele fosse para outro universo ali, para outra dimensão, justamente para fugir daquela realidade, né? Então, ele tá atônito, ele tá sem reação nenhuma. Ele vai e deita na cama dele, sem reação. Aí, é impressionante essa cena... Eu tô contando essa cena e, até o momento, a gente não sabe se de fato a Charlie morreu ou não. Então, aí, passam as horas, amanhece, a mãe, a N, acorda, vai lá pegar o carro para desce, vai lá, né? Pegar o carro para dirigir, enfim, para ir para trabalhar, enfim, sei lá. E ela descobre, e a gente só ouve, né? O grito dela. Ela acaba vendo... Imagina. Imagina. Ela vê, se depara, no banco de trás, do corpo da filha dela, sem cabeça. Imagina a cena. E aí, depois, você tem a cena dela chorando ali, debruçada ali, junto com o pai, né? Que é do... É o ator Gabriel Byrne, né? O Steve, né? Ela tá ali junto com o Steve, debruçada, se debatendo ali, chorando, gritando. Aí, você percebe as duas reações, né? Reações diferentes para o mesmo drama, né? O irmão, que, de certa forma, acaba se culpando ali, se responsabilizando. Não foi culpa dele, mas ele participou ali, ele vivenciou aquilo tudo, né? E acaba, sim, né? De certa forma, se culpando ali pela morte da irmã. Uma morte trágica como essa. E a mãe se deparar com essa cena, né? Da filhinha lá, da filha dela, né? Enfim. São dois pontos de vista para uma mesma cena, né? São dois pontos de vista para um mesmo trauma. Só que, claro, um trauma com reações diferentes, vamos dizer assim, né? A mãe reage de uma forma, o filho reage de outra forma. Mas não é que uma reação seja menor do que a outra. Para cada um, né? Só aí quem a pessoa que está sentindo é que sabe, né? Às vezes é melhor, às vezes é mais... Aí eu estou falando agora como psicólogo, né? Eu não sou psicólogo, mas às vezes você jogar tudo para fora pode ajudar ou não a pessoa, né? Normalmente ajuda a pessoa a jogar tudo para fora, né? Do que guardar como acontece com o Peter, né? Ele guarda para si. Na verdade, ele foge, né? Ele foge da realidade. Bom, essa cena é chocante. E aí, o que acontece? Aí, tipo, a partir dali quebra tudo, né? É uma coisa incrível, né? É uma coisa impressionante como uma cena destrói todos os conceitos que você tinha até então do que poderia ser o filme, do que poderia desenrolar a trama e tudo mais. É uma coisa impressionante. Como eu disse, sempre a veinha... Seu ignorante! Ela estava focando no Peter, né? Ela queria o Peter, né? Ela considerava o Peter como a melhor casca ali. E como a Anne afasta o Peter dela... O que podemos pressentir é que, de certa forma, esse acidente todo pode ter sido provocado por essa influência demoníaca ali, por essa influência satânica, sei lá, satânica, por esse ritual satânico, enfim, alguma coisa desse grupo satânico ali em que a veinha participava pode ter influenciado ocorrer todo esse acidente. Eu estou presumindo isso, né? Na verdade, o roteiro não deixa explícito isso, mas a gente pode presumir isso. Por quê? Porque a partir do momento que a Charlie morre, o Peter começa a agir estranho. E aí você vai achar, ah, mas é por conta desse trauma. Não. Quer dizer, a gente vai... A gente está falando do ponto de vista... É interessante o filme ser abordado por dois pontos de vista. Um, de certa forma, mais realista, mais psicológico. Não seria mais realista, mas de um lado mais psicológico. E outro, ficcional ali, falando um pouco sobre o satânico, o ritual satânico, sobre questões sobrenaturais. Nesse ponto de vista de questões sobrenaturais, o que pode acontecer? O Peter começa a sofrer a influência desse procedimento. Tanto que, é tanto real isso, né? Que ele começa a agir diferente justamente porque fazem trabalhos ali pra que o Peter se incorpore, que o que acontece? A Anne acaba descobrindo uma amiga, né? Uma pessoa que faz parte daquele grupo de autoajuda se depara com a Anne, né? Ah, coincidentemente, ela aparece ali pra Anne. Mas depois você sabe que a mãe da Anne e essa pessoinha aí já eram amigas, né? Já conviviam juntas. Então, de certa forma, a velhinha, quando ela morre, a velhinha era uma espécie de líder ali desse grupo satânico. Quando a velhinha morre, de certa forma, a liderança passa pra essa amiga aí, pra essa mulher aí estranha. E essa mulher estranha, que é a Joem, né? A Joem. A Joem, ela começa a se aproximar da Anne. Ela inventa uma historinha, não sabemos se é uma história inventada ou não, mas presumimos que seja uma história inventada pra poder se aproximar da Anne, né? Ela inventa a história de que ela perdeu também o filho, né? Ela conta a história do afogamento e tudo mais, pra justamente se aproximar da Anne. E aí, então, ela fala, olha, Anne, eu descobri uma coisa interessante, revolucionária, né? Eu consigo ouvir o meu netinho. E aí, ela pede pra Anne ir até a casa dela e ela explica o ritual satânico, o ritual pra invocar o espírito do netinho. Só que o que a gente presume? Esse ritual pode fazer parte dessa conjuração do Peter, desse demônio aí no Peter. Tanto que daí, depois, ela passa uma receita, né? Uma receita, entre aspas, aí. Ela passa uma receita pra Anne fazer lá na casa dela pra poder invocar também o espírito da Charlie, né? Pra ela poder ouvir a Charlie, pra ela poder fazer contato com a Charlie. Só que, o que acontece? A própria Anne vai saber mais pra frente que o que ela faz, o que ela faz naquele momento, e que dá certo, né? Acontecem coisas estranhas na casa. Ela, na verdade, ela não invocou o espírito da Charlie, mas ela abriu o caminho pro demônio se apoderar ali do corpo do Peter. Só que, claro, ela não sabia, né? Ela foi enganada pela Joanne. Uma outra coisa interessante também é que isso, o meu amigo, ele comentou aí, eu falei, É verdade, pode ser uma coisa também, tipo, quando a Anne, ela volta pro apartamento da Joanne, né? Querendo explicações e tudo mais, e aí a gente percebe que existe todo um ritual, né? Existe a fotinho do... Existe a fotinho lá do Peter, né? Em meio a velas e tudo mais, ou seja, tava sim o Peter sendo preparado pra ser, né? Todo ritual pra que ele possa hospedar ali o demônio. Quando ela volta lá no apartamento da Joanne e a Joanne não aperta, não aparece, né? Ela não atende, ela bate lá e tudo mais. A cena, ela foca na câmera de segurança. E eu não me atentei a esse detalhe, sabe? De por que que a cena focou numa câmera de segurança. Normalmente, em filmes, você foca, né? Você deixa um objeto em cena, no centro, por que você, de repente, mais pra frente, possa se utilizar desse objeto de alguma forma. Possa ser importante pra trama, ou que tenha algum significado pra trama. Só que o tempo passa, o filme passa, e aquilo de focar na câmera de segurança ali do corredor, né? Onde tá bem em cima da porta da Joanne, é deixado de lado, quer dizer, não se explica. E talvez possa ser uma cena deletada do filme, não sei. Seria interessante até se fosse uma das cenas deletadas do filme a imagem de segurança daquela câmera. Mostrando que, de repente, quando a Joanne vai até o apartamento da Joanne pra procurar ela, e ela não encontra, e ela tá vendo lá o carpete, né? Ela vê o carpete lá, escrito Joanne e tudo mais, de repente, na imagem de segurança da câmera, isso é uma presunção, né? Na imagem da segurança da câmera, mostre aquele quarto vazio, aquele apartamento vazio. Por que que essa cena talvez tenha sido deletada? porque poderia talvez confundir quem tá assistindo, né? Creio eu. Porque é estranho você ficar focando, é como eu disse, é estranho você ficar focando na cena ali da câmera de segurança. Na câmera de segurança e, enfim, não ter utilidade aquela câmera de segurança mais pra frente. Então, pode ser que essa cena tenha sido cortada do filme, possa entrar em um DVD, em um Blu-ray, enfim, em cenas extras, né? Em cenas deletadas, explicando que daí o que acontece? Aí abre uma brecha para aquele outro ponto de vista que a gente comentou, que eu comentei aqui. A gente tá falando do ponto de vista da questão sobrenatural, né? Do demônio e tudo mais. Mas também existe o ponto de vista da questão psicológica, da questão psiquiátrica. E tudo aquilo que tava acontecendo é da cabeça da Anne. E aí explicaria isso, essa cena dela diante do apartamento da Joanne. Achando que a Joanne realmente existia, achando que ali existia alguém que morasse e a cena e a câmera de segurança mostrando o contrário, o que comprova? Comprova que tudo aquilo era da cabeça da Anne. E não, de fato, tava acontecendo. Quer dizer, era uma realidade, mas era uma realidade apenas para a Anne. É uma coisa interessante, né? que depois eu fui pensar e analisar. Realmente, pode ser. Mas se essa cena não apareceu, é porque, de fato, poderia talvez prejudicar. Porque, no final das contas, ele explica que realmente aconteceu, né? no final, o demônio se apodera lá do corpo, né? Definitivamente do corpo do Peter, né? Então, de certa forma, isso acaba tirando essa versão da psiquiatria. Quer dizer, de fato, aquilo tudo era a realidade, não era apenas a imaginação ou a realidade da Anne, né? Você vê como tem coisas, né? Esse vídeo vai ter meia hora de duração. Tanta coisa que acontece em hereditário para se analisar, para se aprofundar, para explicar. E se você tem alguma outra opinião, é legal também você compartilhar. Eu não achei isso. Dita aí, comenta aí no vídeo aí também. Eu acho legal a gente trocar uma ideia. Pelo menos, é a minha visão. É o que eu estou achando. É o que eu achei do filme. Pois bem, ela começa, a Anne começa a ficar paranoica, né? E aí entra um detalhe muito importante que é a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença muito grave. A psiquiatria consegue controlar essa doença com medicamentos e tudo mais, né? Como eu entendi na conversa com o meu amigo lá, mas ela não cura, né? A pessoa vai ter que conviver com medicamentos o tempo todo. Ela controla e vive normalmente, mas é uma doença muito complicada. A saúde mental é complicada, né? A saúde mental é uma coisa que é fascinante e ao mesmo tempo é muito desafiadora, né? Pois bem, nós temos a Anne num nível de loucura elevadíssimo, né? Ela sabe que despertou algo, ela sabe que tem um demônio, ela começa a ver a Charlie, né? Ela começa, além de viver, aliás, tem cenas incríveis. Tem uma cena em que a Charlie aparece meio no breu ali, no canto do quarto do Peter e o Peter acorda e ele olha assim e parece que tem, parece que a Charlie tá lá no canto, né? Cara, essa cena é muito, meu, muito tensa e são detalhes. Por exemplo, tem uma outra cena também que você também viu que a cena do Peter também, o Peter tá olhando assustado pra cá, pra frente da câmera, tá aqui o Peter olhando assustado e de repente aqui do lado, aqui atrás dele, no canto aqui em cima, aparece a Anne, a Anne já toda incorporada lá, demoníaca. É porque assim, num determinado momento do filme, né? Você que assistiu o filme entende que num determinado momento do filme parece que o demônio vai passando de corpo em corpo até chegar no corpo que ele quer, que é o do Peter, né? Então ele vai passando de corpo em corpo e quando, tudo aquilo, ela deposita todo aquele, todo aquele caos, toda aquela maldição, ela deposita naquele livrinho, naquele livrinho onde a Charlie desenhava, né? Então aquele livro ela pede pro marido dela, né? O Steve, ela pede pro Steve queimar e o Steve não aceita. Na verdade ele ia até queimar, mas aí ele falou, opa, peraí, deixa, se eu for queimar eu vou estar alimentando essa loucura, essa paranoia dela, né? Ela tenta queimar esse livro, mas quando ela começa a queimar o livro, quando ela começa o livro pegar fogo, ela começa a queimar, né? Começa a pegar fogo o braço dela e ela percebe que ela não consegue queimar esse livro porque se ela queimar o livro ela se queima, né? Então o que acontece? Ela pede pro Steve jogar o livro e ela se sacrificaria e tudo acabaria então ela joga só que ela não pode, né? Então ela pede pra alguém fazer isso, tá? O Steve jogaria o livro na fogueira, né? No fogo ali na na areia, né? E aí o corpo dela queimaria, enfim ela se sacrificaria e tudo voltaria ao normal a família voltaria ao normal sairia o demônio ali da família só que se ele faz isso se o Steve faz isso ele pensa assim ah, eu vou estar alimentando essa loucura dela então ele se recusa e aí o que que faz? Qual que é a atitude dela? De pegar ela pega o livro e joga o livro só que quem pega fogo é o Steve morrendo ali queimado aliás uma cena também aterrorizante ele e é uma cena também que mostra aquela cara dela espantada que aparece no trailer é justamente dessa cena, né? Que ela fica assim aterrorizada vendo o marido pegar fogo uma combustão ali e depois mais pra frente quando o Peter ele vê o pai né? tudo carbonizado ali cara é muito muito louco né? Muito louco e aí é justamente a partir daí que o demônio já entrou na na Anne e só que ele quer passar pro Peter então ele persegue o Peter no final das contas o Peter acaba sendo empossado ali o demônio consegue o corpo que ele tanto queria e ele vai pra uma casinha lá uma espécie de casa de árvore, né? ele vai pra aquela pra aquele local lá onde tem outras pessoas outros seguidores né? daquela seita ali reunidos e aí que entra o final explicado o final autodidata né? explicando tudo direitinho né? explicando que realmente o Peter foi o escolhido que já era predestinado que desde a gravidez a Anne a mãe da Anne queria que ele fosse né? o guardião esse demônio ele dá poderes de parece se não me engano de persuasão né? alguma coisa assim agora eu não me lembro que tipo de poderes esse demônio dá pra pessoa né? um poder de riqueza enfim é... enfim aí você acaba entendendo toda a história toda a trama ali alguns pontos também ficam em aberto claro você não entende alguns pontos mas você entende bem a história no final porque ele é bem explicadinho só que o final eu achei que seria muito mais interessante ele entrar ali ele perceber toda aquela realidade ele ser de repente coroado sim legal bacana ele ser coroado mas eu acho que foi desnecessário essa narração né? da... se não me engano não é a Anne se não me engano quem fala é a Joanne né? é a Joanne que vai explicando pro Peter que ele é né? tudo aquilo que eu expliquei agora falando tudo a questão da seita tudo mais eu acho que ficou eu acho que foi desnecessário isso porque tudo bem que explicou melhor né? fechando alguns pontos que estavam em abertos ali e tudo mais mas mesmo mas eu acho que poderia ter deixado um final mais aberto porque seria mais ainda assustador talvez você saísse do cinema ainda mais assustador por ele ser um final assim tão explicativo eu saí ok eu saí aterrorizado com as cenas anteriores mas não muito pelo final e o final é aquela coisa de que você é o final né? poxa vida é o impacto final que você tem e deveria ser mais impactante eu senti que poderia ser mais impactante pô Rodrigo é um demônio que entrou na terra né? que é o final mais impactante que isso mas eu digo a questão da explicação né? dessa narração poderia acontecer todas aquelas cenas mas sem a narração sem a explicação entende? eu acho que ele poderia entrar naquele local poderia ser coroado poderia estar diante daquelas pessoas aliás é uma cena bizarra né? pessoas sem cabeças corpos mutilados ali todos agachados todos prostrados pra aquele novo rei ali o rei dos infernos ali né? é uma cena bizarra mas talvez fosse melhor ou talvez com não tanto não com tantos detalhes na explicação se fosse com menos detalhes também sei lá enfim eu achei que foi exagerada um pouco essa explicação final do filme mas eu honestamente eu acho que a única coisa o único ponto que eu não gostei do filme não gostei assim não gostei mas o único ponto que me desagradou do filme seja esse até mesmo a primeira hora que é um pouco cansativa né? um pouco longa demais aliás se você tá meio cansado e vai pro cinema olha toma uma coca cola aí toma um energético aí porque a primeira hora do filme ela é bem longa né? ela não acontece muita coisa né? mas depois você percebe que foi necessário porque você acaba se envolvendo com os personagens melhor você acaba entendendo melhor os dramas ali da família e tudo mais agora vamos falar rapidamente porque esse vídeo já tá ficando longo demais mas eu queria comentar um pouquinho rapidamente com você sobre a parte psicológica do filme eu não sou psicólogo aliás seria muito legal ser uma psicóloga participar agora aqui por favor eu chamo aqui a doutora não não tem não tem nenhuma doutora pra chamar aqui mas seria muito legal mas enfim o que eu entendi psicólogos por favor que estão assistindo esse filme a esse vídeo não batam em mim é uma análise que eu faço e não sou psicólogo mas é uma análise que eu acho que tem um pouco de razão a questão da miniatura isso é um ponto que eu fiquei assim a primeira cena do filme você não consegue ignorar essa primeira cena do filme a cena em que você entra primeiramente você acha que é uma miniatura mas aí você percebe que não é uma miniatura que é real né mas e aí você vê que quem manipula e quem vai mexendo nas miniaturas é a Anne e quem que fica paranoica quem que acha que quem que é o centro de todo o filme é a Anne o filme começa entrando nessa miniatura é sério eu acho que não foi por um acaso não foi ah ficou bonitinho né vamos fazer referência com o trabalho da Anne não eu acho que não foi apenas pra ficar bonitinho na cena o fato de você entrar na miniatura e a partir dessa miniatura se transformar em algo real e a partir dali você tem toda a história sendo narrada te leva a ter um outro ponto de vista que não é o ponto de vista do sobrenatural é justamente o ponto de vista de que tudo que tá acontecendo é uma realidade mas é uma realidade para a Anne e aí eu falei da associação que existe porque a Anne ela a todo momento do filme ela vai retratando as coisas nas miniaturas ela chega a uma forma tão bizarra ela chega a um estágio tão bizarro que ela acaba reproduzindo a cena do acidente da Jackie quando a Jackie morreu no carro ela acaba reproduzindo essa cena na miniatura tanto que o próprio pai o Steve chega na Anne e fala cara você é louca o que o Peter vai achar quando vê essa miniatura aí quando vê esse cenário porque ela ela reconstrói a cena aliás o trailer aparece nessa cena você vai ver agora pausada essa cena pausada pausa a cena essa cena essa imagem é o carrinho ali você vê o corpinho da Anne da Jackie atrás da Jackie não perdão da Charlie corpinho da Charlie atrás sem cabeça você vê até o sangue tem uma outra cena que não aparece no trailer mas tem uma outra cena que também mostra que ela reconstrói a cabeça gente é uma coisa bizarra ela reconstrói a cabecinha da Jackie lá cheia de sangue ali no mato ali no canteiro ali da estrada é bizarro isso é bizarro e isso ela faz já bem antes né você vê quando ela estava grávida a mãe dela estava do lado querendo né participar da vida com essas intenções demoníacas né mas participar da vida da gestação dela da vida do bebezinho lá do Peter né ela retrata isso também né ela retrata isso na na maquete então é uma coisa que já vem dela né de retratar as coisas mas é bizarrice né imagina gente você a sua filha morre de uma forma trágica e você desenha isso você retrata isso numa miniatura você é bizarro é bizarro demais e aí você pega essa questão da câmera de segurança que é uma suposição também né a gente não sabe eu estou presumindo que possa ter sido uma cena dessa né mas seria interessante se realmente tivesse essa cena que tudo isso é da cabeça dela tem uma outra análise com relação a essa associação nessa analogia que acontece das miniaturas porque você sabe que ao fazer uma miniatura você acaba manipulando a realidade ali né você manipula a realidade a Bel Prazer e é de fato o que aconteceu com a mãe da Anne a mãe da Anne aquela senhorinha toda adorável ela manipulou a família da Anne a Bel Prazer dela o Bel Prazer dela pra justamente fazer com que aquele corpo do Peter fosse o corpo escolhido pra abrigar o demônio então é impressionante né e aí você faz essa associação também com a manipulação que acontece nas miniaturas enfim tem várias tem várias interpretações pra essa pra essa questão do trabalho das miniaturas mas eu gosto desse 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 meu ponto de vista sabe de certa forma quando a cena quando o filme começa justamente entrando nessa miniatura ou seja entrando nas miniaturas da Anne de certa forma você tá induzindo que seja da cabeça dela tudo aquilo né que tudo aquilo seja algo que é real não deixa de ser real só que é real pra ela são teorias né e é bacana isso do filme porque você abre um leque de possibilidades enorme né é um dos filmes que eu mais fiquei perturbado é um dos filmes que me fizeram mais ficar pensando tanto que poxa eu assisti esse filme há três dias atrás e eu tô pensando nele ainda eu tive dificuldade pra fazer esse vídeo porque é tanta coisa na minha cabeça tanto que esse vídeo tá com todo esse tempo de duração mas é tanta coisa tanta coisa mas é um filme tão tão grande se você pegar a sinopse ali tão pequenininha aquela sinopse tão curtinha aquela sinopse parece mais um filme de terror de possessão demoníaca né ai vai mexer com com essa questão de invocar espírito tudo mais quando ela é chamada quando a Joanne chama a Anne pra invocar o espírito da netinha dela né ela fala ah sério que clichê cara nossa mas não vai pra um outro caminho que não é o clichê dos filmes de terror que justamente pegam essa questão né de você invocar um espírito de alguém que morreu e ai você acabar invocando espíritos piores ali né é um um clichê aí nos sinopse nas sinopses da maioria dos filmes de terror né mas o filme vai pra outro caminho e é incrível é muito bom o filme cara eu não sei se é o melhor filme de terror que eu já vi mas é um dos melhores filmes de terror que eu já vi sabe e ele não é um terror que a todo momento te assusta mas é um terror que a todo momento você fica aterrorizado essa é a grande questão você fica aterrorizado não aterrorizado de levar susto mas é um aterrorizado psicológico é um sei lá você fica você fica muito doido cara é impressionante é uma dica vá assistir ao filme aliás eu espero que você tenha assistido se você ficou até aqui vendo o vídeo é porque você já tem assistido ao filme se não você recebeu muitos spoilers e de certa forma já perdeu um pouco da graça do filme mas ainda assim é um filme que vai te assustar é um filme que vai chocar muito vai te chocar demais você vai ficar chocado a todo momento um crédito especial pro diretor e pro roteirista o Harry Astor acho que é assim que fala Harry Astor sei lá ele não é um cara que é conhecido ele basicamente só tem esse filme tipo ele tem outros filmes mas ele tem outros curtas ele dirigiu outros curtas mas esse é o primeiro filme que ele dirige e cara parabéns seja bem vindo a esse universo de terror e que por favor faça mais filmes assim pra gente e eu vou gostar muito e a gente vai gostar muito é isso aí chega caramba nossa olha o tempo desse vídeo chega né chega gostou tem outra visão tem outra opinião sobre o que eu falei só comentar aí só deixar nos comentários a gente troca uma ideia tá bom forte abraço claro dá um joinha se inscreva no canal siga a gente nas nossas redes sociais tem o instagram.com barra os geeks e tem o nosso site site dos geeks.com abraços e aí 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 e aí